Nas paredes da casa, muitas lembranças, recordações de um tempo difícil, embora heróico. É assim que os ex-combatentes do exército brasileiro veem a participação do país na Segunda Guerra Mundial. Seu juvenal, que hoje vive em Uberlândia, passou três anos no litoral brasileiro, dando apoio aos militares que foram para a linha de combate. Para ele, uma história difícil de ser esquecida. Depois que eu fui obrigado a mudar, saí do Rio Grande do Norte para ir para a guerra, lá foi o que eu não achei bom, porque a coisa pesou demais. É uma história difícil, mas tem pessoa que vem me perguntar, eu nem gosto de falar, porque se eu for falar, ninguém não vai acreditar. Hoje, aos 91 anos, o que restou foram as lembranças de uma época em que ir para a guerra não era questão de escolha. Eles queriam que eu manobrasse o pilotão, aonde eu vou atender aquilo para saber manobrar um exército, não tem jeito, mandar vai o porcento da cidade no lugar de sargento e tenente, era uma coisa pesada para mim, para quem não tinha estudo, né? Seu juvenal é outro ex-combatente. Ele trabalhou em várias regiões do país no ano de 42. Santana, depois de Santana nós fomos transferidos para Iguape, Iguape foi para Sorocaba, Sorocaba veio para Pameri, Pameri voltamos para São Paulo, para Santo, depois de São Paulo eu vim para o QG, Quarta-Generada de São Paulo. Segundo ele, o Brasil se manteve por um bom tempo à margem do conflito, mas precisou se envolver mais quando os navios mercantes foram torpedeados. Assim, os soldados brasileiros começaram a participar do conflito mais efetivamente. Eu já estava preparando para ir, eu ia para o quarto RI, para ir lá que eles mandavam para a Itália, né? Mas aí nesse meio prazo, soltou a bomba atômica lá que terminou a guerra. Mas mesmo com todas as tristezas e dificuldades da guerra, seu juvenal se sente honrado por ter feito parte desse grupo de militares que lutou para defender o Brasil. Hoje eu me sinto recompensado, é porque eu fui lutar, fui lutar contra o nazismo, porque se o nazismo, o bolchevismo, tomasse conta aqui do Brasil, do mundo, nós estávamos tudo sob o poder da Alemanha, da Itália, é ditadura, né? De forma que eu sinto honrado por isso. Eu sinto orgulhoso ser esse combatente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí